Olá, hoje neste nosso momento tão especial de oração, quero orar especialmente por você que está passando por um momento difícil, por um período delicado, passando por grandes dificuldades. Peça a Jesus, o bom pastor, para cuidar das suas feridas, para que Ele possa lhe carregar no colo e lhe dar a sua vitória. E antes de mais nada, ouça atentamente. Sei que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades. Sei que muitas pessoas não vêem uma saída, mas precisam confiar verdadeiramente em Deus. É claro que a vida está constantemente nos desafiando, proporcionando problemas para resolver, soluções escondidas para encontrar obstáculos e provas de fogo, não é mesmo? Mas precisamos ser fortes, isso todos os dias. Aconteça então o que acontecer, só há uma saída, é lutar. É preciso erguer a cabeça, é preciso seguir em frente contra todas as adversidades. É preciso acreditar que é possível, que seu milagre não tardará em chegar, que o nosso bom pastor está cuidando de tudo. E não se esqueça, Jesus é o bom pastor, Ele que dá a vida por suas ovelhas. Ainda que sejamos a ovelha machucada, a ferida, a maltratada, a perdida, Jesus, o bom pastor, dá a vida para curar o nosso coração, para restituir a nossa vida. O bom pastor não olha para as suas ovelhas no plural, no rebanho, no coletivo. Ele as olha de forma individual. Isso porque cada ovelha é única. Por isso, Ele a toma pela mão, a conduz nos seus braços e lhe dá todo o amor, todo o carinho e ternura. Porque Ele quer salvar suas ovelhas, quer que elas sejam bem cuidadas, tratadas, alimentadas, mas, sobretudo, que elas tenham vida plena e abundante em Deus. Amém? Sendo assim, eu oro com você. Eu oro especialmente por você. Ó Jesus, meu bom pastor, que aflito-vos fadigastes à procura da ovelha extraviada e ferida, e que ao encontrá-la apertastes contra o peito e a carregastes sobre os ombros, e depois cuidastes das suas feridas. Eis-me aqui, Senhor, na vossa presença. Eu sou ovelha ferida. Meu corpo sofre de grave enfermidade, meu bom pastor. Sei que vós podeis curar-me, porque tudo podeis. Se eu ficar curado, muito vos agradeço, mas, se quiserdes que eu fique assim, seja feita a vossa vontade. Eu sei que tendes um afeto especial pelas vossas ovelhas feridas. Eu quero corresponder ao vosso amor, esquecendo a minha doença. Isso porque aguardo o meu milagre. Quero praticar o bem e fazer tudo o que puder para ajudar meus irmãos e irmãs a superar as suas dificuldades e os desânimos. Amém. Sendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Onde es a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda? Será também indica a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado você que me acompanhou até este momento. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, tu és o meu pastor e nada me faltará. Amém. Muito obrigado pela companhia, se um forte abraço e aguardo você novamente no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém. 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 Obrigado.